Olá, hoje eu vou fazer algo diferente. As pílulas são dicas, sacadas ou técnicas que fazem parte da metodologia 6 lentes do profissional de sucesso. Lá dentro da metodologia, eu aprofundo a visão sobre cada uma delas. Aqui nas pílulas, o objetivo é apenas abordá-las de forma rápida, para te provocar a pensar sobre como você está conduzindo sua carreira ou agindo na sua rotina profissional. Geralmente elas não têm relação direta umas com as outras, só que eu vi uma exceção. E nesta pílula, eu vou te apresentar a fórmula de sucesso para que você consiga colocar em prática a dica que eu te passei na pílula anterior. Lá, você descobriu como você pode quebrar um desafio macro em desafios menores. Assim você irá gerar um impacto maior para o seu usuário e um retorno maior para a sua empresa. Só que qual é a técnica que você utiliza para fazer isso? E a fórmula de sucesso para colocar isso em prática é a seguinte. Você começa avaliando um desafio macro. Aplica o Design Thinking para rever o ponto de vista e gerar uma solução. E finaliza com uma metodologia agile para implementar esse projeto. Eu considero este conjunto de ferramentas e metodologias a fórmula mágica para que você consiga gerar soluções de sucesso. Agora me conte aqui nos comentários abaixo. Você já trabalhou ou conhece alguma dessas metodologias? Grande abraço! Aplica o Design Thinking para 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 o Design 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 para o